Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 6 de dezembro. Veja agora os destaques do Brasil em dia. Trabalhadores nascidos em setembro e outubro já podem sacar até 500 reais do FGTS. Ministério da Educação lança programa de leitura em família. É o Conta Pra Mim, que busca valorizar o momento de aprendizado entre pais e filhos. E você vai conhecer a Rota dos Vinhos na Serra Gaúcha. É o turismo movimentando a economia do país. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de hoje, trabalhadores nascidos em setembro e outubro podem sacar até 500 reais do FGTS. Vamos até São Paulo, o repórter Dimas Soud tem os detalhes. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Essa é mais uma etapa da liberação do saque imediato. Tem direito, como você disse, trabalhadores nascidos em setembro e outubro sem conta na Caixa. O valor é de até 500 reais por conta, ativa ou inativa. Os saques podem ser feitos nas casas lotéricas ou em terminais de autoatendimento, pra quem tem senha do cartão cidadão. Agora, quem não tem senha e nem o cartão, deve procurar uma agência da Caixa. E as agências funcionam com horário especial de funcionamento. Os horários de cada agência podem ser consultados no site da Caixa. Agora, mudando de assunto, saiu agora há pouco, às 9 horas da manhã, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação. Em novembro, o índice teve alta de 0,51%. Enquanto em outubro, a alta tinha sido de 0,10%. No acumulado do ano, o IPCA registra alta de 3,12%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 3,27%. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo. E na reunião de cúpula do Mercosul, no Rio Grande do Sul, os presidentes reafirmaram um compromisso com a democracia e fecharam novos acordos. Foi nesse cenário exuberante da Serra Gaúcha que aconteceu a 55ª Cúpula do Mercosul. O encontro resultou na assinatura de seis acordos de cooperação. Um deles garante a proteção das indicações geográficas que identificam os produtos dos países do Mercosul. Outro prevê a cooperação policial nas fronteiras. Outro ato firmado prevê o reconhecimento mútuo de assinaturas digitais. A ideia é facilitar o dia a dia da população durante viagens aos países vizinhos. Durante a Cúpula do Vale dos Vinhedos, os países membros e associados reforçaram a importância de uma maior cooperação entre eles, o que eles chamaram de um novo momento do Mercosul. E o presidente Jair Bolsonaro defendeu a abertura comercial como ferramenta para o desenvolvimento. Nossa agenda de reformas também contempla a abertura do Brasil ao mundo. no esforço para aumentar a nossa integração aos fluxos globais de comércio e investimentos, a renovação do Mercosul vem tendo o papel central. No fim do mandato à frente da Argentina, o presidente Maurício Macri ressaltou que não se pode abrir mão do compromisso democrático na região. O presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, ressaltou que a democracia é o melhor sistema para garantir os direitos e as liberdades dos povos. O Uruguai foi representado pela vice-presidente Lucia Topolansky, que também reforçou a importância da democracia. E para marcar esta edição do Mercosul, os presidentes plantaram mudas de vinhas. No próximo semestre, o bloco será comandado pelo Paraguai, que recebeu do Brasil a presidência do período. E a região de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, guarda lembranças da época em que os imigrantes italianos chegaram ao Brasil. Tradições e encantos que atraem turistas. Além da degustação, eles conhecem todo o processo de produção da uva. Nessa vinícola familiar, o ponto forte é atendimento personalizado. Não se trata apenas de beber vinho, mas de entender a alquimia dessa produção. O sabor da terra, a essência de cada uva, a identidade de cada local. São cinco gerações no ramo da viticultura, uma tradição que já rendeu indicações para representar o Brasil oficialmente na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. E é a soma de história e magia, aliado ao clima europeu, que vem atraindo milhares de turistas ao Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. São mais de 30 vinícolas, grandes, médias e pequenas. A região é uma das 30 rotas turísticas estratégicas dentro do programa Investe Turismo do governo federal. Possibilidade de ganhar investimentos em qualificação e marketing e aumentar as vendas. Foi feito um estudo para saber onde cabe um hotel, um resort, onde cabe um restaurante. E isso leva infraestrutura, emprego e renda para essas rotas. Com certeza aumenta o fluxo de turistas, aumenta a visibilidade da região e das empresas. E isso faz cada vez mais a gente conseguir passar para o consumidor o que a gente vem produzindo no Brasil. Um passeio pelos vinhedos permite conhecer cada espécie de uva plantada. Durante todo o ano, é possível visitar a região e conhecer as fases de produção da uva e de vinho. Cada estação tem um visual totalmente diferente. Então, no outono, a gente tem todas as videiras com coloração amareladas, alaranjadas, que combina muito com o pôr do sol do outono. Na primavera, a gente inicia a brotação. No verão, a gente tem todo esse cenário verde também, com as uvas. Esse grupo de turistas de Jaú, no interior de São Paulo, percorreu mais de mil quilômetros de carro para conhecer a região. E o tratamento caloroso recebido nas vinícolas foi uma agradável surpresa. Foi muito gratificante, né? Você entrar dentro, porque você entra na intimidade da família mesmo, né? Muito interessante. O vinho brasileiro já era consumido pelo casal, que já programou outra viagem para conhecer ainda mais o produto. O objetivo é conhecer os vinhos, as vinícolas. Principalmente essas mais caseiras, que são excelentes. A gente vem agora, sim, mais vezes. E eu aproveitei para aprender um pouco sobre como degustar o vinho e todos os sabores da bebida. A gente vai sentir o corpo, a estrutura do vinho e depois saboreá-lo e degustá-lo. Vamos lá, então, mais uma vez. Muito bom. Gostou. A Maria Fumaça resgata a antiga tradição do deslocamento pela Via Férrea, construída entre 1909 e 1929. Ela percorre um trecho entre três cidades, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Além da rota dos vinhos, o passeio de trem mostra um pouco da cultura gaúcha e italiana. Só que o vinho está em toda parte aqui também. E o que não falta é animatão. Vamos falar agora de caminhoneiros. O governo deve entregar uma nova tabela de fretes no início do ano que vem. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, deve divulgar o novo piso mínimo do frete até o dia 20 de janeiro. A consulta pública que recebe sugestões sobre o tema, continua aberta no site da agência até o dia 8 de dezembro. A expectativa aí, né, comparando essa proposta de audiência pública com a resolução vigente, é um reajuste médio na ordem de 14%. Essa foi a última reunião do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas de 2019. O encontro conta com representantes das empresas de transportes de cargas, dos embarcadores de carga, dos caminhoneiros autônomos e do governo federal, que mantém o diálogo com a categoria como forma de desburocratizar o setor e melhorar a vida dos trabalhadores. A gente conseguiu construir uma relação de respeito, uma relação cordial e deixou muito claro o papel do governo federal como um mediador que ouve as particularidades, ouve os interesses e apresenta soluções. E o BNDES promove hoje no Rio de Janeiro um evento para tratar de ações de serviços de saneamento. Vamos saber as informações então ao vivo com Cláudia Boiunga? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renato. O evento acaba de começar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está falando nesse momento. Como você falou, o evento vai divulgar as ações para ampliar o acesso a saneamento no país. Além do ministro da Economia, vão estar presentes a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. O BNDES, por exemplo, vai divulgar uma fábrica de projetos em que prefeituras e governos do Estado vão poder procurar o banco para a criação de parcerias público-privadas das empresas de água e saneamento. E também para a estruturação de concessões e privatizações dessas empresas. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. A importância de ler para os filhos ainda na primeira infância. O Ministério da Educação lançou uma campanha que incentiva a leitura em família. Incentivar o desenvolvimento intelectual na primeira infância com leitura e brincadeiras dentro de casa. O programa Conta Pra Mim vai beneficiar um milhão de crianças brasileiras de famílias de baixa renda. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Alfabetização e, segundo o Ministério da Educação, vai começar a ser implementada no início do ano que vem. O MEC já disponibilizou no site um guia com dicas e técnicas para incentivar a leitura em família. Pela primeira vez no Brasil, existe um programa de valorização da leitura em família. O que o governo Bolsonaro vai fazer é dar as orientações, dar os meios materiais e fornecer, principalmente para as famílias mais vulneráveis, tutores para poder fazer essa ponte. Até o fim de 2020, o MEC vai criar 5 mil espaços, chamados de Cantinho Conta Pra Mim, em creches, pré-escolas, museus e bibliotecas em todo o país. Professores da rede pública que trabalharem nesses locais vão receber uma bolsa incentivo no valor entre 300 e 400 reais. Ao todo, serão investidos na ação 45 milhões de reais. Uma das consequências positivas do programa, um dos resultados positivos, é que muitos pais decidem aumentar sua escolaridade ao praticar essas estratégias de literacia familiar para poderem estar mais próximos dos filhos, acompanhar a vida escolar dos filhos. Então, o público, grosso modo, é a família. E a gente conta agora para você a história de um bebê que já ama livros. E os benefícios podem ser para a vida toda. Pãe Iná é mãe de Luana, que hoje tem seis meses. Desde os três, a bebê ouve histórias com direito à narração e vozes dos personagens. Pelos mares do mundo! A pequena nem sabe ler, mas já tem uma biblioteca e mostra certa intimidade com as páginas. E não é que a menina já tem o seu livro preferido? Eu faço a voz da baleia, então é uma coisa diferente. Então ela já olha e fica esperando eu ficar falando com ela em voz de baleia, contar da baleia. Ler para uma criança de qualquer idade é fundamental para despertar a sua curiosidade pelo livro e pelas narrativas. Tudo isso tem impacto quando a gente permite o acesso das crianças a livros literários ou qualquer outro material de leitura. Ler é viajar para universos distantes sem sair do lugar, é dar asas à imaginação e entrar no fabuloso mundo encantado dos contos de fadas, fábulas e lendas. E assim despertar o gosto pelo conhecimento. Momentos como esse são muito importantes para a formação de pessoas melhores, de pessoas mais sensíveis. Faz com que a gente seja adultos melhores, né? E tem esse poder de sonhar, de transformar o mundo e acreditar. A Bia tem quatro anos e ainda não sabe ler, mas adora histórias. O pai da menina, jornalista, escreveu um livro só para ela, em que incentiva a filha a doar parte das muitas bonecas que tem. Doei para umas crianças. O Brasil em Dia fica por aqui. Ótimo fim de semana para você e a gente se vê na segunda. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho